no vídeo de hoje pessoal vou mostrar como impedir que as pessoas compartilhem a sua senha wi-fi por aí não sei se você sabe mas agora é possível compartilhar a senha do wi-fi é através do qr code que às vezes você digitou a senha wi-fi para alguém mas não passou para essa pessoa como que a senha e agora as pessoas conseguem simplesmente é compartilhar a sua senha mesmo que ela não saiba aqui como você pode ver eu estou conectado no meu wi-fi e tem a opção de código qr clique aqui e é possível compartilhar esse qr code com uma pessoa essa pessoa simplesmente vai ler esse código com a câmera vai conseguir conectar no seu wi-fi eu vou mostrar esse vídeo como impedir que isso aconteça que as pessoas saibam compartilhando sua senha por aí deixe o like no vídeo se inscreva e ative as notificações a fazer isso pessoal você vai precisar acessar o seu roteador para isso você precisa do ip é de acesso ao seu roteador você pode fazer isso é verificando na etiqueta do seu roteador qualquer o ip de acesso ou aqui mesmo é nas configurações onde aparece a lista de wi-fi aqui se você acessar as configurações você consegue visualizar qual o endereço ip é do seu celular podem processar o roteador você precisa do ip inicial da rede no meu caso é que o ip do celular é 192.168.0.100 então o ip inicial do roteador para acessar ele seria 921801 então sempre o final que vai ser no meu geralmente é isso que acontece se você tiver também no meu caso aqui como eu tô com o celular da samsung às vezes tem essa função aqui ó gerenciar roteador você já acessa diretamente o seu roteador bastando digitar e o login de acesso que geralmente é admin você não tem essa função de gerenciar roteador é também é possível você pode acessar diretamente aí o seu google chrome ou qualquer navegador de internet e digitar aqui acima o endereço ip como falei pra você nesse p inicial da rede dessa forma ele vai acessar o roteador vai pedir login de acesso esse login de acesso você também encontra na etiqueta do seu roteador é informando ali geralmente é admin tanto a senha como o usuário e se você alterou você vai colocar a senha que você definiu lá no seu roteador às vezes também pode ser o login admin e assim em branco então você vai estar verificando isso aí vai clicar em fazer login no meu caso aqui eu tô com um roteador da tp link mas isso pode ser feito em qualquer roteador só vai mudar aqui o design algumas definições algumas palavras mas a configuração é uma só é só você procurar os termos aqui no seu roteador e você vai encontrar a gente vai procurar aqui as configurações de wireless no menu lateral esquerdo aqui eu tenho aqui a configuração wireless e tem a opção aqui é filtrar mac ele vai clicar nesse menu você vai procurar sempre uma configuração aqui dentro de wireless relacionado a mac que que é mac pessoal é um número é um código que cada dispositivo possui um por exemplo um celular o notebook o computador cada dispositivo possui um mac diferente então que a gente precisa fazer é temos aqui duas opções de negar ou eles vão permitir por exemplo se você marca que a opção negar todos os endereços mac que você adicionar aqui vai ser negado mesmo que a pessoa tiver a senha do wi-fi não vai acessar o seu roteador não vai ter acesso à internet porém assim você teria que cadastrar aqui cada endereço mac das pessoas que tentam acessar na sua rede então é você precisa marcar a opção permitir ou seja todos os endereços macs que você cadastrar aqui vai ter permissão de acesso ao seu wi-fi os que não estiverem aqui ou seja todas as pessoas que tentarem conectar na sua rede não vai conseguir mesmo que tenha a sua senha mesmo aqui tenha o seu qr code não vai conseguir conectar na sua rede então é só você marca a opção permitir e você vai cadastrar aqui o seu endereço mac é de uma forma mais fácil aqui você pode ver que nesse caso é o meu então não preciso nem verificar qual é o mesmo é que basta copiar aqui vou clicar em adicionar eu vou digitar aqui o endereço mac e em descrição posso colocar meu celular por exemplo meu notebook eu vou estar cadastrando o meu endereço mac você vai fazer esse cadastro aqui para cada celular que você permite na sua rede por exemplo na sua casa tem é seu irmão seu pai sua mãe que acessa a rede também você vai cadastrar os endereços mac dessas pessoas e em seguida você vai clicar aqui acima em habilitar é só isso pessoal se você cadastrar aqui os endereços mac que você quer que tenha acesso à internet ao seu wi-fi você cadastra aqui e os demais qualquer pessoa que tentasse a sua rede não vai conseguir não vai ter acesso se um coloca seu quer acessar sua rede você volta aqui nas configurações e adiciona um mac dessa pessoa ou se você compra um novo celular ou uma tv você precisa adicionar também aqui esse endereço mac cada dispositivo possui um endereço na tv por exemplo se você verificar nas configurações ou talvez até na etiqueta do equipamento tem esse endereço mac você vai estar cadastrando aqui também pessoal vou mostrar para vocês agora como verificar o seu endereço mac aí no seu celular caso não esteja aparecendo ali ou se tiver muitos aparecendo muitas pessoas estão acessando a sua rede você não vai conseguir definir qual que é o seu então para você verificar qual é o seu endereço mac é só você acessar as configurações de rede acessando aqui as configurações wi-fi ou aqui nas configurações também em conexões e wi-fi e para visualizar o seu mac você vai clicar aqui acima esse menu em seguida em avançado aqui abaixo eu tenho o meu endereço mac então é para você verificar basta acessar as configurações é do de wi-fi do seu celular que você vai encontrar ou você pode também utilizar um aplicativo você vai baixar esse aplicativo aqui vou deixar o link abaixo do vídeo para você baixar que é o roteador configurações de admin vamos abrir e aquele pede o login de acesso ao roteador se você quiser acessar o roteador por aqui também é mais fácil você não precisa nem é verificar o ip simplesmente digital usar o usuário aqui sem a de mim já vai passar o roteador mas nesse momento não precisa a gente quer saber o número mac do nosso do celular basta a gente clicar aqui nesse ícone zinho do olho aqui no lado direito superior e clicar aqui em digitalizar e vai aparecer para você aqui o endereço mac do seu celular aqui acima para copiar se você dá um clique longo é ele copia o endereço mac você pode cadastrar lá para liberar o acesso ao seu roteador então pessoal fica aí a dica se tiver alguma dúvida deixe seu comentário abaixo não esquece deixar o like para ajudar a gente no crescimento do canal e na divulgação deste vídeo e se inscreve também para acompanhar o nosso conteúdo um grande abraço até a próxima